Salve, salve, YouTube, galera! Nick Fury na loja, mas antes de tudo, por favor, ó, usa o código MAMUTILIVE antes de comprar, tá? Na moral, se você estiver vendo o vídeo e você for novo, se inscreve no canal. Se você já não é tão novo, pô, recomenda pra um amigo aí, vamos ver se a gente chega nos 100 mil inscritos, tá? Pronto, já foi o merchan, acabou, era só isso. Vou tirar a câmera aqui. Chegou Nick Fury, tá? Eu achei que ia vir o arqueiro, o gavião arqueiro, mas veio Nick Fury. Nick Fury custa 1.500 P-Bucks, tá? Não tem estilo a skin, ele vem com a mochila, que aqui é a mochila de campo da SHIELD, tá? Tem duas pistolinhas aqui na mochila e é basicamente isso pra skin dele. Ele também vem com a foice do diretor, a foice do diretor tem um barulho interessante, ó. Tá? A foice parece ser interessante. Ele tem asa delta, a asa delta eu não achei boa não, cara, a asa delta é mais do mesmo, né? Aquelas famosas a delta em forma de nave que ninguém nunca vai usar, tá? E se você comprar tudo junto, sai por 2.000 P-Bucks. Eu ia comprar só o Nick Fury, mano. Só que a galera aqui da live tá enchendo o saco pra eu comprar o pacotão inteiro. O pacotão, além de todos os itens, você ganha tela de carregamento exclusiva, né? Cara, vou comprar o pacote, vai. Vou comprar só pra você poder ver todas as partes, tá? Mas, por mim, eu compraria só o Nick Fury, beleza? Mas vou comprar tudo só pra poder mostrar pra vocês as coisas, beleza? Bora pro vídeo. Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Ô meu Deus. Já tem gente aqui querendo matar o diretor Nick Fury, velho. Cadê o Nick Fury? Vou te mostrar a Fury, moleque. Caiu, caiu no poder da Fury. Esquece. O cara quer matar o bicho, mano? O brabo? O cara que botou o Thor pra mamar? Não tem como, pô. Não tem como. O cara que controla o Tony Stark? A Marvel? O Capitão Marvel? Todo mundo? O cara? A lenda? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Beleza. O problema é que aqui não tem nada, né? Mas tudo bem. Mas o último dia que você caiu aqui, eu caí aqui porque vazou o mapa do próximo capítulo. Você quer ver? Vou te mostrar. Pera aí, ó. Aqui, ó. Mapa do próximo capítulo confirmado. Cadê perfil? Tá aqui, ó. Cai aqui porque eu já tô treinando pro próximo capítulo, né? Aí, ó. Esse é o mapa. Castelo do Coral. 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 Castelo do Coral. Coral. Cara, Coral. Castelo do Coral. Bom. Melhor mapa confirmado. É isso que eu quero. Um mapa só de Castelo do Coral. É isso. É isso que eu quero. Um mapa só de água. Que daí o Ultra Hard não consegue construir. Pronto. Vira batalha naval. É isso. Esse é o jogo que eu quero. É o jeito. Eu tinha pensado em várias maneiras de consertar o jogo. E, de repente, tem uma maneira melhor. É só você fazer um mapa só de água. Que não tem um material. Acabou. Pronto. Tá resolvido. Curaram o jogo. Foi curado. O game está pronto. Vou até pra FLCS. Vou só de água. Top. Top. Cara, eu jurava que ia vir a skin do Gavião Arqueiro e a menina lá. A Katy Perry. Mas não veio, velho. Veio o Nick Fury do nada. Do nada. Ninguém no Twitter vazou o Nick Fury. Nenhum leak. Nada. Não vi nenhuma notícia do Nick Fury durante o dia inteiro. E, do nada, eu abri aqui e falei. Bom, vai vir. Já estava pronto. Já estava sentado aqui pronto para gravar o Gavião Arqueiro. Já estava pronto para criticar a série dele, que eu achei uma bosta. E, de repente, veio o Nick Fury, cara. Caraca, mano. Que absurdo. Eu não tenho nem críticas para a TV. Não tenho nem críticas, velho. É a Katy Perry, velho. É isso. Ah, é... É o Gavião e a Katy Perry, cara. É a Katy Perry, velho. O nome da menina é Katy? Katy Perry. Acabou. Pronto. É isso. É isso. Já comprei com o seu código? Obrigado, galera. Usa o código aí, na moral. Usa o code. Mamo o code. Usa o code. Pera aí. Eu gostei da série. Pô, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? Pô, gente. Pô. Cara, eu sei que, pô, você gosta da Marvel. Daí você automaticamente... Tudo que é da Marvel pode ser uma bosta que você acha incrível. Mas, pô, cara. Sei lá. No primeiro episódio, a menina pega lá. Não vou dar spoiler, tá? Mas, pô. Veio uns caras de 2, 3 metros. Mete a porrada na menina. Vários socos na costela. E ela só andando como se não tivesse acontecido, pô. Pelo amor de Deus, cara. Tá ligado? É muito ridículo, pô. É muito ridículo, pô. É muito patético. Não dá, cara. Não tem como. É muito merda, pô. Não tem como. Se fosse o Thor tomando aquele soco. Beleza, cara. Ah, ela é mestre em arte marcial. Beleza. Deu o cara te dar uma marretada na costela. Não, porque eu sou o mestre e minha costela é pica. Pô, cara. Pera aí, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. É ridículo. É ridículo. Não dá, não dá. É muita forçação de barra, tá ligado? Eu não gosto. Mas, assim, em defesa, o arqueiro, o gavião, o arqueiro, o falcão, o flecheiro, sei lá. Ele é o melhor herói. Ele é o melhor herói da Marvel. Porque, o melhor não. Ele é o herói mais corajoso da Marvel. Porque ele é um merda, tá ligado? Tipo assim, basicamente, se ele tomar um soco, ele morre, tá ligado? E ele vai lá e luta contra o Thanos. Luta contra qualquer um que tiver que botar. Se botar ele pra lutar contra o Hulk, ele vai lutar. Se o Hulk peidar, ele morre. Mas ele vai, tá ligado? Porque ele é brabo. Ele é brabo. É cabra macho. Só que ele é maluco. É o arqueiro piroca, pô. É o gavião piroca. Porque ele é maluco. Se ele tomar um soco, ele morre. Acabou. É isso. A viúva negra? A viúva negra é, pô, é mais esguia e tal. Também se ela tomar um soco, ela morre. Só que... Ela tem o poder de ser a mulher mais bonita da série. Ela não vai morrer nunca, né? Se bem que ela morreu, né? Ou não. Bom, não sei. Eu só sei que é o gavião piroca, velho. Ele é muito louco, velho. Ela morreu, mas nos nossos corações ela vive, né? Nossa querida Scarlet. Imortal. É o gavião. É o gavião de Spice. Pô, por exemplo, a série do... Do Loki, 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 Luke, Lack, Luke. Loki, pô, é maneiro. Tá ligado? Ah, do gavião eu não gostei, pô. Vi dois episódios. Eu vi o primeiro, eu achei ruim. Eu vi o segundo pra ter certeza. Eu falei, é, realmente. Tá ligado? É... O do Loki é maneiro. Essa aí não é. Pô, e WandaVision não tem como. WandaVision eu sei que falaram que é bom, mas eu não tenho coragem. Porque, tipo assim, o Vision, tá ligado? O Visão tem o carisma... O carisma desse pedaço de pau aqui, ó. Esse pedaço de pau aqui é mais carismático do que o Visão. Tá ligado? E a Wanda tem o carisma de uma caixa. Tá ligado? Essa caixa parada aqui é mais carismática do que a Wanda. Só que daí, claro, como vamos fazer a série dos dois... É... Vão, porra. A Wanda vai começar a meter o louco e tal. Daí vai ficar engraçadona, piadocas e tal. Mas, pô, não dá, pô. Não tem... Eu tenho zero vontade de ver o que o Vision e a Wanda andam fazendo na cidade grande. Tá ligado? Foda-se, caguei. Não vou ver. O Loki é maneiro. O Loki eu assisti. E o Gavião, por falta do que tem o que fazer... E como eu achei que ia vir a skin dele hoje... Eu falei, pô, vou ver os dois episódios lá. Eu já sabia que ia ser ruim. Que foi ruim mesmo. Mas, teve uma parada boa. Inclusive, eu mandei pro Patry. Peraí, ó. Teve uma coisa boa. Teve uma coisa boa. Peraí. Teve uma coisa boa no seriado. Tá? Pra não falar que foi só desgraça. Aqui, ó. Isso aqui foi o melhor momento da série, ó. O melhor momento, ó. Chegou uma hora que tá pichado assim. O Thanos estava certo. Incrível. Foi o melhor momento. Brilhou. Aí, o roteiro brilhou. Tá ligado? Aí, realmente... Melhor parte da série. O Thanos estava certo. É o Gavi... É o Gavi God. Pô, mano. Não tem como. Tá Trunks hoje? Não. Tô sempre irritado, velho. É que nem o Hulk. Acabou, né? O Nick Fury morreu, gente. Chegou os fãs da DC aí pra matarem o Nick Fury, né? Os fãs da DC chegaram. O Nick Fury virou... Presunto. Esquece. Acabou para o Nick. Nick Furo. Nick Furos. Podia ser bom. Bom nome. Chegou os fãs da DC, galera. Esquece. Acabou. Machado ficou demais. Pô, esse machado eu achei tão parecido com os outros. Qualquer outro machado que tem por aí, cara. Pô, fica a corretária de todo mundo no jogo atirar em mim. Eu queria entender. Porque, claramente, eles viram um, o outro e ficou por isso mesmo. Mas em mim, todo mundo fica atirando, tá ligado? Os caras passaram um do lado do outro e ficou por isso mesmo. Mas em mim, olha lá. Em mim não para, tá ligado? É o fandom da DC, né, cara? O fandom é muito forte, cara. Não tem jeito. Turminha da DC. Olha, eu acho que o vídeo do Nick Fury vai ficando por aqui, tá? Não, peraí. Tem sempre um porcão para salvar. Calma, calma. Será que o Nick Fury vai chegar até lá? Vai nada. Quem é que ele dita no Nick Fury aí, mano? No poder da fúria. Ó, Optimus Prime. Cara, primeiro foi um porco. Agora Optimus Prime, velho. Será? Será? Que é a união das franquias? Nick Fury, Pumba e Optimus Prime? Eu vou ter que pegar uma fogueirote aqui, mano. Fogueirote. Fogueirola, fogueirola. Fogueirola. Porcão, aguenta. Tá. Ó, por enquanto vamos sobrevivendo aí por aparelhos, né? Cadê? Cadê outro carro aqui? Não tem, né? Ô, Jesus. Ô, Jesus. Mas eu acho que dá pra sair. Só não vai dar pra ganhar, né? Obviamente, mas... Quem se importa, né? Se você joga Fortnite 2021, você já desapegou desse conceito de ganhar, né? Você ainda joga isso aqui pra ganhar, você tá jogando errado, né? Cara, parece que o universo tá conspirando aqui pro Nick Fury, velho. Confia, mamute. Tô confiando. Não, tô confiando. Vamos bater o Kitão. Caraca, velho. Eu não sei se vai dar, cara. Que o gás já começa a andar de novo. Só vai achar um veículo. Se bem que tem o ventinho aqui, né? Opa. Calma aí. Martins, obrigado pelo sub de presente aí, mano. Tá dando tudo certo. Parece um filme da Marvel. Parece um seriado da Marvel. Tudo dá certo. Porque o herói tem que dar certo, né? Senão... Beleza. Ah, eu queria pegar aquelas pedras ali, mano. Tá. Tem carro ali. Tem lots ali. Lutz, lutz. Adoro loot. Cara, que ainda tem foice. É verdade. Eu nem lembrava que tinha foice ainda. E tem alguém de sniper, tá? Alguém comprou sniper de fogo, provavelmente. Mamute, não gostei desse aqui no modo desempenho. Tá achando feia? É assim, o Nick Fury não é exatamente, porra, um cara bonito, né? Bonitão. Um cara, porra. Irado. A skin dele é iradaça no jogo, no filme. Pô, é um maluco de sobretudo, né? É tipo o Morpheus 2.0. Pô. Não tem muito o que fazer, né? Tipo assim... O que os caras vão fazer? Vão botar ele com a armadura do Thor? Pô, não tem o que fazer. É isso aí mesmo, tá ligado? Não é a parada assim. Ó, né? Não tem muito o que os caras possam fazer com essa skin aqui. Tem alguém ali, com certeza, velho. Ó. Agora eu vou ter que jogar na estratégia aqui, porque eu tô com pouco material, né? Não tenho movimentação, nem nada. Vou jogar pelas beiradas aqui, cara. E o bichão tá aqui ainda, pra me atrapalhar. Quero não tomar um vario aqui de balas. Estratégia do Nick Fury, né? Nick Estratégias. Caraca, aquelas pedras lá embaixo iam me ajudar, hein? Será que tem alguém dentro do carro aqui? Um malandrinho? Não tem nada. Pô, vou farmar essas pedras tudo, mano. Na maior cara de pau. Calma aí. Se o bichão me der a Kamehameha, eu paro o vídeo agora. Ah, tá. Não, se o cara me tá com o Kamehameha aqui, eu desisto. Não, se o cara me tá com o Kamehameha aqui, eu desisto. Tu, 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 tu. Puts, Grille! Puts, Grille! Puts, Grille! Obrigado pelo seu sub, meu querido. Caraca, tamo nos recuperando, cara. Tamo nos recuperando. Mamãe, você viu a série Arcane? Eu não vejo desenho, velho. Não curto. Ai, não é desenho. É desenho. Desenho. Ai, desenho. Ih, desenho. Ok. Vamos, Nick Fury. Você acha que o Nick Fury fica vendo desenho? Eu não vejo, pô. Não vejo. O Nick Fury não vê desenho em casa, cara. Esquece. Ele chega em casa depois de um dia de missões na Marvel. Chega pra esposa dele e fala Amor, vamos ver uma pequena sereia? Não vai ver, pô. Esquece. Ele é o Nick Fury, pô. Eu não vejo desenho. Não vai ver, pô. Achou? Quem achou o Nick Fury melhor que o Gavião aí? Ou quem prefere o Gavião? Cara, eu acho que a skin do Gavião ia ser mais maneira no jogo. O Gavião piroca. Eu não sei, cara. Eu acho que o Gavião ia ser mais maneiro. Mas, assim, eu não sou fã de nenhum dos dois, não. Mas o Gavião, com certeza, é o herói mais corajoso aí do fandom total. De toda a galerinha. Ninguém é mais corajoso que ele, velho. Da turminha. Ai, mentira que eu não pego agora, hein? Foda-se aqui pra pegar material, peguei bala. Se eu pegar material, peguei bala na cara. Tipo, droga. O escudo do Capitão no seu quarto é de ferro? É de ferro, mano. Não sei se alguém atirar nele, ele tanca. Mas ele é de ferro. E se algum bandido entrar aqui em casa, eu com certeza vou encará-lo com um escudo. Se vai resolver alguma coisa? Não sei, mas... Talvez no psicológico dele ele fale, caralho. Será que é o Gordo América? Vai que, né? Só do cara ficar na dúvida já tá valendo. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que derrotar o Thanos foi mais fácil que derrotar esses dois trarradios que sobraram aqui. Olha. Deixa eu te contar, hein. Acho que derrotar o Thanos teria sido mais fácil, cara. Deixa eu ver. Por que ele não pega fogo no chão? Tentando entender. Vamos com essa 12 dele aí. Essa 12 não. Essa sniper dele pro final do jogo é bem melhor, velho. O Nick Fury, ele trarrada, né, velho? Não pode dizer que ele não trarrada. O Nick tenta, velho. O Nick tenta, velho. É o Nick tentativas, né? Cara, pior que tem um cara lá embaixo na maior e o maluco não atira nele, tá ligado? Caraca, velho. Estamos na final da FNC Nerd, velho. Vamos ver aí quem é o pior. Quem é o pior ser humano. É o Nick Fury, moleque. O Nick, vem me mexer com o Nick Furyazinha. Ah, vou dar uma nadada. Vou dar uma nadada pra desestressar. Vai. Vai. Ah, velho. Ele não gosta de nadar. Ele não gosta. Ele não gosta de água. Esquece. Porque água relaxa e o negócio dele é ficar irritado. Ele gosta de ficar irritado. É isso, galera. Deixa o like aí. Ih, troquei a estela à toa. Bom, que se dane. A gente de GG aí, live. Você que tá no YouTube, deixa o like, compartilha, se inscreve. Manda um dinheiro. Tamo junto. É nóis que voa. Valeu. E aí E aí